Importância, no primeiro lugar, termos aí uma capacidade de expandir investimentos ou tratamento diferenciado na área da saúde, na área de infraestrutura, da segurança pública. O grande desafio é tirar a aprovação desse projeto do papel para a realidade. A região com o maior grau de hoje de criminalidade, com a renda per capita mais baixa, ou IDH mais baixo do nosso estado de Goiás, é exatamente a região que está incluída na RIT. É até uma situação constrangedora. Uma região que deveria ter um tratamento diferenciado e até uma qualidade de vida comparável com Brasília, a distorção é enorme. Lá não tem transporte, lá não tem segurança, lá não tem as condições mínimas de educação e muito menos de saúde. Então, como tal, ainda é uma peça de ficção, mas vamos trabalhar fortemente para que orçamentariamente possamos fazer repasse que sejam capazes de recuperar essas demandas.